Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com o Novote. Oi, Novote. Oi, pessoal. Tudo bem? E novamente com o jogo Oblilife, a nossa cidade de massa de modelar. E hoje iremos pegar a escavadeira que chegou na atualização e sair pela cidade tentando demolir as coisas. Será que a gente vai conseguir, Novote? Sim! Pra quem não sabe do que a gente tá falando, chegou uma atualização com novos trabalhos e um desses trabalhos era o de demolir casas. E veio uma escavadeira com uma bola de demolição gigante que a gente pode tirar de lá e vamos levar pro meio da cidade pra ver o que acontece. Então bora, Novote. De que a gente vai agora? De helicópteres. Bora, de helicópteres, então. Vamos lá que a gente já sabe. É perto da fazenda o trabalho, né? Que é trabalho de construção, demolição e reciclagem. É um trabalho triplo que ganha muito dinheiro. Ah, Novote, eu vi também que chegou na atualização novas roupas e a gente pode comprar. Chegou? Sério? Aham, eu tinha lido lá. Umas roupas acho que no shopping deve ter. A gente aproveita pra usar a escavadeira pra gente ir pro shopping, depois a gente leve e demolir alguma coisa. Vamos ver se essa cidade de massa é resistente a uma super escavadeira. Tu acha, Novote, que a gente vai conseguir demolir alguma coisa? Eu acho que sim, Velhote. E será que não tem como eu pegar uma pra mim também? Tipo, duas escavadeiras? Eu acho que se a gente tirar ela do lugar e depois esperar um pouquinho de tempo, reaparece outra, entendeu? Ah, ia ser legal. Quero uma só pra mim. Ah, sabe o que eu tive uma ideia? Lembra das vacas que quando a gente encosta nela, elas saem voando? Se a gente usar a escavadeira pra... O que será que vai acontecer? Vai ter, tipo... Eita, legal! Vaca, os meteoros! Bora testar. Agora, descendo ali, já estão vendo a escavadeira. Bora lá, pousando, pouso perfeito! Uhul! Olha aqui. Já tá naquela primeira parte do trabalho, que é a construção, que a gente demoliu, né? E também reciclou da última vez. Quanto que a gente ganhou, tu lembra? Acho que era 50 pra cada parte, não é isso? Foi, eita, 150. É muito, né? Eita, que foi isso? Eita, que foi isso? Tu jogou longe? Como assim, eu também acho que o avião explodiu. Nossa, galera, começou desse jeito. Ah, não, eu quero voltar, já tava tão perto. Onde será que eu vou aparecer? Explodiu por quê? Tocou em quê? Eu não sei, no chão. Eu caí na água, vou voltar da onde? Cadê? Eu tô aqui, eu caí perto aqui na floresta. Ah, então vou pegar aqui meu skate voador e vou pra lá. Uhul! A gente querendo chegar rápido de helicóptero e acontece isso, né? Pois é. Sempre acontece com a gente, né, Robote? A gente é muito atrapalhado nesse jogo. E cheguei! Eu vou tirar a escavadeira do lugar, então? Tô quebrando tudo aqui. Sem escavadeira, sem nada, só com skate voador. E velhote, eu pensei em uma coisa. O quê? Será que se eu tirar a escavadeira... Nossa, olha o que tu fez! Tu empurrou, parecendo isso aí que pareceu de plástico, de tão leve. Essa escavadeira tá louca, velhote. O que foi? Peraí, como é que controla? Eu acho que eu não sei controlar aqui. Eu não sabia que tinha esses tratorzinhos, olha. Que isso? Não pode durar. Eu não sei. Eu acho que controlar aqui tá doido, sabe? Isso aqui é o quê? Não tinha antes isso? Olha. Eu acho que tinha. Olha o que dá pra fazer. Ah, dá pra pegar. Olha. No vote, não lembro disso não. Será que tinha? A gente nem percebeu. Eu acho que tinha. Por que não chega a atualização depois? Deixa eu ver. Pega isso aí. Faz isso, depois puxa. O quê? Agora ficou normal. Agora ficou normal. O que tinha acontecido? Não sei. Ela ficava se mexendo sozinha assim. Agora tá funcionando! Opa! Êêê! Cadê a minha, velhote? No vote, a gente vai ter que ir um pouco de distância pra depois voltar e tentar colocar uma nova escavadeira aqui. Então peraí. Ah, então não tem que sair desse local. Vai sair. Cuidado. Eita! Vamos ver. Eu vou testar aqui. Agora eu vou pra cidade com ela. Eita, eu tenho que aprender a controlar ela primeiro. É difícil controlar. Eu nem lembro mais como é que se usa. Aqui, ó. Vamos lá. Vira aqui. Opa! Dá licença. Será que não dá pra entrar aqui também, no vote? Ah, tá aí, né? Eu acho que dá pra entrar. Dá não? Vê aí se dá. Nada não, mas eu posso ir aqui, ó. Tá, então bora. Vamos testar! Demole coisa! Olha o carro, tu viu? Tu empurrou o carro. Empurrei, tá? Fica tudo tão leve, né? Aham. Quem tiver aqui na minha frente, eu vou demolir com a bola de demolição de 9.999 toneladas. Quem se arrisca? Já sei. A gente vai nas vacas e depois a gente volta e talvez já tenha uma nova escavadeira, né não? Ah, ia ser legal se tivesse lá. A gente pode fazer batalha de escavadeiras na cidade de massa. E galera, antes da gente continuar aqui, gostaria de pedir o like de vocês. Vou contar até 3 e você capricha no like, combinado? Vamos lá, Novote? 1, 2, 3. Obrigado pelo seu like e também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E o Novote tem um canal chamado Joga Novote que ele grava vídeos todos os dias. Se inscreve lá que tá rumo a 200 mil inscritos e agora lá vai. Vacas voadoras! Vacas voadoras! Erro! Cadê? Eita! Tem que ter a mira aqui. Isso deu certo. Vai! Eita, tá muito rápido! Pera aí, deixa eu afastar um pouco, agora vai. E voa! Voa! De novo, de novo, vai! Bora! Voando! Provação! Eita, mais uma! Mais uma aqui. Voa! Voa! Olha o tanto de vaca voando, galera. Será que eu consigo empurrar um trator? Tu acha, Novote, que consigo ou não? Eu acho que consegue. Sai do meio! Bora ver. Lá vai, vou testar a força. A árvore é resistente, né? A árvore é resistente. Agora, um trator desse. Bora ver. Vai! Pera aí. Quase. Quase, pera aí. Vira aí. Ihuuu! Cadê? Não encostou, quase. Mais pra frente? Aqui, né? Um pouquinho. E... Agora vai. Vai, trator! Nossa, tá difícil aqui, hein? Chegar um pouco mais perto. É porque às vezes ele vira pra um lado e é pro outro. Agora vai. Bora. Só anda um pouco. Olha! Tô levando. Se eu colocasse assim, ó, pra fazer com força total aí... Um pouquinho mais pra frente. Vai! Nossa, tá muito forte. Agora vai. Quer ver? Força máxima! Força máxima! Nossa! Gira em 360. Cadê? Eita! Sumiu! Quebrou! Quebrou! Destruiu, galera! Um trator! Sumiu! Como assim? É melhor que será que ele foi lançado tão rápido... Que a gente não viu... Lá pra água! É, pode ter sido. Verdade, nobote! Será que essa escavadeira demole tudo que tem pela frente que a gente nem percebe? Bora tentar demolir esse negócio aqui, ó. Aquela coisa de plantar. E as vacas voando aí. Esse aqui, será que eu consigo? Bora ver. Testando. Isso é enorme, hein? Bora! Voa! Faz assim, ó. Mais uma, vai. Pega impulso e... Vai! Agora! Cadê? Tá ali no meio da rua. Ele andou um pouco. Um pouquinho só. Eu quero fazer que ele fique bem forte. E aqui. Vai! Cadê? Será que... Ó, consegui. Tô empurrando. Olha, empurrou. Mas eu tô meio atrapalhado ainda. Nobote, tu quer testar? Vai pro meio da pista. Peraí. Tem essas árvores aí, atrapalha. Deixa eu sair. Sai daqui. Pronto. Agora sim. Agora vai. Ih, ah! Nem pegou. Evelhote, tenta me acertar. Tá. Peraí. 3, 2, 1... Onde é que eu fico? Aqui? Ó, vai ver aonde... Ih, derrubei ali um porte sem querer. Aqui, vem aqui eu tô. Vai! Agora? Não, mais pra cá. Peraí, lá vai. Deixa eu pegar impulso. E... Vai! Agora! Não foi. É porque eu sou muito baixo. Vou pular na hora. Eita, virou. Virou o carro. Eu virou o carro sem querer. Desculpa, carro. Nossa! Olha o que eu tô fazendo. Agora! Não deu. É porque às vezes vai muito rápido e depois... Tenta aí, Nobote. Vai! Agora eu quero ver o Nobote controlando essa bola de demolição. Eita! O que que que... Nossa! Olha aí, só. Uhul! Tá quebrando tudo aqui. Tá vendo a velocidade? Agora vai. Vai ficar girando que eu vou tentar entrar no meio. Bora ver. Eita! Tá girando rápido? Tô aqui. Me acertou! Me acertou aqui. Super veloz! E o carro voando aqui. Tá voando. Será que já tem outra escavadeira lá? Bora lá voltar. Uhul! Tu viu o carro que eu não lancei ali? Eu nem vi. Eu tava de costas. Peraí, vai, Nobote. Faz o... O vermelho. Faz o tornado, vai. Quero ver. Ah, tô vendo o vermelho aqui, ó. Ele saiu da pista. Eu não sei longe. Coitado, tá tentando sair dali. De qualquer jeito. Ih, a gente pode fazer uma batalha de escavadeira, Nobote. Eu vou buscar a minha. Já volto. Que eu tenho certeza que tem lá. Ah, eu te espero aqui. Tá, fica aí testando que eu vou buscar a minha escavadeira. Dá licença. Não vai estar tentando me derrubar. Lá vai. Vou buscar aqui a minha super escavadeira. Uhul! Uhul! Aqui, ó. Ô, por favor, tem que ter uma nova. Vai ser tão legal se a gente tiver cada um sua escavadeira pra gente fazer uma mega batalha de demolição. Será? Será que a bola de demolição da outra escavadeira consegue derrubar essa minha aqui? Nobote, tem uma! Tem uma! Tem! Tu vem pra cá? Tô indo pra aí, vai. E aqui tem essa parte da plantação que é uma arena de batalha. Tô indo igualzinho. Ah, legal! Agora eu vou fazer uma super arena de batalha. Tô indo! Dá licença que eu vou passar no meio. Sai do meio! Que aqui eu tô com minha super escavadeira. Ih! Tô te esperando aqui. Pera aí. Tô passando aqui. Dá licença. Esse carro é só um pouquinho grande. Pra... Ai, dá licença. Passei. Tô indo! Vamos agora pra batalha. Se preparando. Tô aquecendo aqui. Treinando. Quem tiver na frente vai sair. Bola de demolição. Ó, tem uma moto ali que vai passar agora. Vai ser uma batalha... Uma mega batalha de escavadeira, né? Sai do meio! É! Nossa, o meu tá tão lento. Deixa eu pegar aqui. Ela ia devagar mesmo, né? Sai do meio! Ai, eu errei! Eu preciso acertar ainda. Eu preciso ter mira pra poder controlar essa bola de demolição direito. Mas, já tô chegando. Será que ela empurra um caminhão? Eu acho que sim. Será? Se empurrou aquela máquina de colher as coisas, que é gigante. Verdade! Inovante, aquele trator, ela acabou com o trator, galera, que sumiu. O trator sumiu no espaço, na dimensão da cidade massa de modelar. Eu não sei nem pra onde ele foi. Mas, já tô chegando e tô demolindo tudo aqui. Poste, com tudo mais... Tá me vendo? Tô te vendo. O que que tá fazendo aí? Fica ali do outro lado, né? Tá! Vamos lá! Arena de batalha das escavadeiras! Bora começar? Bora! Já! Uhul! Pega essa! Toma, velhote! Pega aí! Eu te acertei aí o que aconteceu. Eu andei muito rápido. Bora lá. Eita! Nossa, me empurrou! Pega essa! Toma! Não, vou te ganhar, velhote. Não vai. Ai! O que que aconteceu? Tu mexe sozinho aí. Do nada, não vou. Tu empurrou, foi. Agora eu vou usar meu ataque giratório. Vai! Acertei? Agora! Não, me acertou que eu andei um pouco. Agora vai. Ataque giratório! Agora! Super tornado! Super tornado, eu não tô enxergando nada. Nossa, o que aconteceu? Eu fui parando aqui. O que? Peraí, vai. Agora vai. Pega essa! Errou! Super bola de demolição! Super bola de demolição. Errou! Errou! Pega essa, Novote. Tá anoitecendo, tá ficando de noite. Tem que pegar uma distância assim, ó. Eita! Pega esse ataque! Tá, agora... Vamos lá, eu quero usar o... Eita! Novote, tu me empurrou muito agora. Aê, então venci, porque a tua... Caiu? Caiu fora da areia, Novote foi muito forte. Peraí, que agora eu vou usar um ataque. Como que tu fez isso? É só girar. Girar com muita força, é? É difícil controlar isso. Peraí, eu vou girar... E... Vai! Vamos lá, acerta. É difícil acertar, sim. É aleatório. É, tem que ter sorte pra acertar, né? Mas se acertar, já era. Então, Novote me derrubou. Fez eu tombar aqui. Mas, ó, se eu fizer isso aqui... E tu empurrou! Eita! Não, não, não! Quase que eu caí na água. Quase! Volta, volta, volta! Novote, bora pra cidade tentar demolir coisas lá? Bora! Bora ver se a gente consegue, se isso é muito forte também. A gente tem que comprar roupa nova. Obrigado, tu me ajudou aqui a subir. De nada. Sai carro da frente! Agora a gente vai demolir tudo aqui. Peraí. Qual que é a frente dela? A frente é essa? Ah, tá, a frente é essa. Eu tô confundindo. Conseguiu sair daí? Consegui. Bora lá! Bora, escavadeiras! Vamos ativar! Sai do meio! Será que a gente demora uma ponte? Vamos invadir a cidade. Demolir uma ponte. Já pensou? Seria legal. Seria legal. Demolir tudo. Se pudesse tudo ser demolido na cidade de massa, galera, seria muito engraçado, né? Pra gente poder acontecer... Nossa, seis horas da noite. Ou da tarde, sei lá. Vamos invadir a cidade! Uhul! Bora! Sai do meio! Sai do... Eita! Ai! Calma a ré aqui. Peraí! Eita, tu empurrou! Obrigado! O meu aqui subiu na pedra. Pera, tô indo. Vai, agora vamos. Aí dobrar pra direita. Pra direita. Ih, se a gente acertar o trem, será que a gente consegue derrubar o trem? Já pensou no vote? Pode ser, né? Ou será que o trem é muito pesado? Mas se eu cair no trilho, será que eu não consigo sair depois? É verdade, então não. Melhor não. Dá licença! Tô passando. Bora jogar... Tá longe. Jogar boliche com a bola de demolição, já pensou? É, é tipo, os prédios seriam os pinos. Aqui, ó. Tem uns carros no estacionamento. Então eu vou logo acertar aqui, ó. Quer ver? Peraí. Olha o caminhão que tu queria acertar. Tá aqui. Deixa eu vir. Olha o novante ali acertando. Nossa, eu não passo pra cá, não. Esse carro, ele é meio ruim de andar nessas partes. Olha, acertei um táxi aqui. Acertou? Tô descendo, tô descendo. Uhul! Agora eu peguei a velocidade. Olha o táxi. Vou acertar o táxi. Peraí. Vamos lá, acerta aquele ali. Vai. Nossa, eu não acerto nada. Só acerto o Porsche ali, que apagou a luz. Vamos lá, carro anda. É porque a gente pensa que tá de frente, mas tá de costas. É verdade. Um pouquinho mais pro lado e... Pega essa! Nossa, acertei! Acertei o táxi e saiu girando. Caminhão! Acertei, ó. Acertei o caminhão? Peraí, socorro! Já acertei. Socorro! Peraí. Aqui, ó. Faço isso. E... Olha aí. Pega o táxi. Quer dizer, táxi não. Caminhão! Não, acertei. Acertei. Acertei, mas ele quase não se mexeu. Tchau. Vamos lá. Andando pela cidade agora. Vamos lá, agora. Eita, o que é isso? O quê? A tua bola de demolição prendeu aqui. Peraí, que eu tô indo, ó. Uhul! Chegando! Agora sim. Olha, não vai. Tu viu que agora esse... O helicóptero, né? É da polícia, né? Será normal, né? Eita, explodido! Destruiu! Foi sem querer. Eita, a polícia vai me prender. Novote, tu ainda me empurrou pra cá. Socorro! Pera, vamos seguir. Vamos direto. Segue adiante. Tchau, táxi. Dá licença, Novote. Que isso que tu tá jogando ali? Olha que é bem largo. Agora é bom. Pra fazer corrida. Corrida de escavadeiras. Novote ainda tá me empurrando. O bom é que ela não explode, né? Porque já precisou se explodisse. É indestrutível? Novote no parque. Será que a gente consegue acertar a montanha-russa? Cadê a montanha-russa? Ah, pode ser. É pra cá, ó. Nossa! Sabe que... Olha esse boneco aqui. Parece aquele lá do... Do Rainbow Friends. Friends. É, do posto, né? Atacar ele. Toma. Vou atacar esse boneco de posto. Pega! Tu tá me acertando aqui? Tá na frente. Ele é muito resistente aqui. Pega! Nossa, eu tô tentando acertar tudo aqui. Não acerto nada. Olha aqui o... Como é que é o nome? O parque. Cadê o parque? Chegou? É bem aqui, ó. Ah, tá. Vamos lá. Bora ver se a gente consegue demolir a montanha-russa com essa super escavadeira. Espero que sim. É difícil andar lá, né? Porque é cheio de coisa. É verdade. Nossa! O posto saiu voando do nada. Cheguei! Será que a gente consegue entrar? Entra, Novote. Melhote, calma. Tá empurrando. Vou te empurrar assim, ó. Pera aí. Pronto, entrei. Tá, vai. Agora sou eu. Uhul! Empurra aí! Bora demolir o parque. Nossa, o parque é indestrutível. Demolir esse brinquedo aqui. Parque é indestrutível. Aham. Nem com a bola de demolição ele consegue ficar aqui. Mas isso aqui não é, ó. Essa cama elástica aqui. Ah, verdade. Tenta empurrar ela. Novote, não acredito. Que a gente não consegue empurrar uma cama elástica pula-pula de plástico. Ó, tá aqui. E tu empurrou. Empurrei. Consegue, sim. Pera aí que eu vou fazer ela voar agora. Velocidade máxima! Nossa, é tão pesada assim. Pois é, pra ser leve, né? É, era pra voar. Vem. Eu vou trazer isso. Olha aí como é que é. Consegue trazer? Vou tentar trazer. Pera aí. Tem que colocar aqui. Faz isso. Depois puxa. Novote, tu tá me empurrando. Pera, ó. Agora... Voa! Quase. Vamos jogar ali embaixo, no porco. Tá tão fraco assim. Será que essa bola é de metal mesmo ou é feita de massa de modelar? Eu acho que é de massa de modelar. Também tô achando, porque tá muito leve. Então, bora. Uhul! Bora agora! Empurra! Empurra! Pra onde agora? Eu não sei. Nossa, isso aqui pareceu o Sirene Red. Lembra que a gente falava isso? O que é isso que tu fez? Tu empurrou? Eu só fui da ré. Só da ré e... Agora tchau. Aconteceu isso. Vou embora. Vou embora daqui... Ah, o Sirene Red que tu falou realmente parece. Agora eu vou embora. Tchau! Vou comprar roupa agora lá no shopping. Com a minha super escavadeira. O que é isso? Eu tô tentando sair daqui. Vou conseguir. O Oblicomics? Ah, que vende história em quadrinhos, ó. Ah, é? Tem uma loja? É, só que tá fechada. Tá fechada. Acho que é da atualização. Tchau. Vamos lá! Sai da frente! Bora pro shopping! Bora! É loja de quê? Arcades? Não, Records. É de gravação de música, eu acho. Melhor te decide. Peraí. Eu vou aqui no salão de cabeleireiro, ó. Não sabia que tinha... Será que dá pra mudar a cor? Do quê? Dá. Mas não é nosso. Ah, é. Tem que ser nosso, né? Olha, tem um monte de cabelo aqui agora. Deixa eu ver um bem legal. Ó, tem até cabelo assim. Pronto! Comprar esse cabelo aqui, ó. Uhul! Agora tem um barba! Tua escavadeira pode sumir? Cadê minha escavadeira? Tá aqui. No vote, eu fui no salão e fiz a minha barba. Depois eu vou te mostrar. Tá tipo o Papai Noel, né? É. Eu fui aqui. Vamos! Vai pro shopping! Vai pro shopping! Melhor te deixar eu andar primeiro aqui. Vai! Pode ir. Você tá me atrapalhando. O que que eu fiz? Ah, é? Peraí. Eu não fiz nada! Toma! Pronto, agora tchau. Tchau! Consigo. Bora! Tchau! A gente tá grudado. Aqui não tem espaço pra duas escavadeiras. Então tchau. Agora só tem uma, então eu vou... Agora entrar no shopping com a super escavadeira pra gente trocar de roupa e comprar uma roupa nova. Espero que seja uma roupa boa que tem lá. Ah, tô tentando... Eita! O que foi? Coisa aqui na ponte, ó. Ah, aqui tem um monte de carro pra gente demolir. Será que vai dar certo? Tem que dar a ré aqui. Velhote, problemas aqui, ó. O que foi que aconteceu? Pronto, agora consegui. É porque tinha ficado presa a bola na ponte. Tá, agora eu vou chegar aqui. Saiam da frente que eu vou demolir todo o carro que tiver na minha frente agora. Pega! Toma. Faz isso. Depois faz isso aqui. Depois faz isso aqui. O melhor eu preciso de uma ajudinha aqui. Aí. O que? O que? O que que tá acontecendo? Me ajuda aqui. O que que aconteceu? Preciso de ajuda. Tá, foi aí. Deixa eu ajudar o Novote que eu acho que ele se atrapalhou com a escavadeira. Mas calma aí que eu tô chegando. Eu atrapalhei aqui, ó. O que foi? Preciso de me dar uma ajudinha. O que que aconteceu? O Novote ali tá... Pera aí, eu vou te ajudar. Eu vou te empurrar. Empurra. Vou te empurrar pra água. Não. Ah, cadê? Novote, tem certeza que tu não quer tomar um banho agora? Me ajuda aqui, melhor. Por que que tu caiu aí? Pega! Aê! Te empurrei, hein, mano? Obrigado. Aê! Agora sim. Obrigado. Não era isso que eu queria fazer. Eu queria empurrar o Novote na água, mas não deu, tá? Fingam que, galera, deu certo. A ajuda que eu dei pro Novote, mas... Bora agora ver que roupas são essas que chegaram. Tô muito ansioso pra ver. Qual será? Sai do meio! Sai do meio, hein? Deixa bem aqui, ó. Estacionado aqui. Ah, sabe o que pode ser também? A gente usar essa escavadeira? Como ponte. É, como escada, ó. Tipo assim, eu boto bem aqui, ó. Se eu quiser ir lá pra cima do shopping, ó. Será que dá pra ir? Ó, posso te dar uma carona aqui. Peraí, sai da frente, cara. Ó, velho, acho que ia dar certo. É porque tu me atrapalhou. Ó, olha, vai dar certo, ó. Bora ver se consegue. Tá vendo aqui? Tô vendo. Tem certeza? Olha, quase. Que certeza que dá. Acho que não, porque é muito alto. É, muito inclinado. Aham. Bora ver agora, Novote, as roupas. Cadê? Loja de roupas lá em cima, né? Vamos ver. Será que tu tem dinheiro? Eu tenho, que a gente trabalhou de demolição da última vez. Mas só que... Será que tem mais de 100? Eu comprei uma barba agora, mas acho que eu tenho 130 e poucos. Vamos ver, né? O que der pra comprar... É 10 roupas. O que der pra comprar tá de bom tamanho. Vamos lá, ver aqui. Qual será a próxima roupa? Ah, não acredito que não tem nada. Não achou nem diferente? Cadê as coisas que chegaram? Poxa. É, eu acho que chegou uma camisa aqui. Chegou o quê? Só uma? Eu acho que... Olha! Que legal! Comprei uma roupa nova. Uma roupa de trovão. Acho que é roupa de trovão, sei lá. Olha aqui. E aqui, de... Cabeça de macarrão. Ah, essa aqui já tinha, eu lembro. Essa aqui já tinha. E calça. Ah, não chegou nada demais. É porque falou lá que já chegou, mas acho que deve estar em outra... Loja, né? É outra loja. Mas ó, olha como eu fiquei. Olha eu aí. Tô aqui, ó. Eu não achei nada legal. Ah, então eu comprei uma roupa nova. Bora finalizar o vídeo aqui, Novote, nas escavadeiras. Porque a gente já demoliu muito a cidade. Já tá bom. E... Cadê a minha? Fica aí na tua. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, do dia de hoje na cidade do Obelife. Não se esqueça do like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Tchau, Novote! Tchau! Tchau!